E aí, senhoras e senhores! E aí, senhoras e senhores! Interessante essa faixa, hein, amigo? Oi? Interessante essa faixa, hein, né? É difícil, cara. Tanto um lado quanto o outro... É complicado. Meu, é... Margaret Sardin hoje eu dizia o seguinte... A questão social e socialismo... É bonito se... Quem fizesse tivesse dinheiro. E quando o dinheiro é dos outros, daí não faz sentido. É difícil, cara. E... Sabe? E outra... Pra isso daí fazer sentido tem muita coisa ainda pra... Pra acontecer. Pra isso daí fazer sentido. Eu tenho uma galera... Eu tenho uma galera... E aí... Eu tenho uma galera... Só uma galera... Agora eu tenho uma galera... É interessante... Ahn... Eu tenho uma galera... Obrigado.